Está começando mais um A Casa é Sua e hoje diretamente de casa, isso mesmo, estou aqui no prédio do Grupo RCN, onde fica localizado Band FM e também a nossa rádio Cultura FM, porque hoje 7 de novembro é dia do Radialista e eu vou mostrar para vocês como que funcionam os bastidores aqui dos nossos queridos comunicadores barra Radialista. Preparados? Vem comigo! Bom, vamos começar então pela Cultura FM, eu já estou aqui do lado da nossa linda, maravilhosa Larissa Dandara. E Lari, a Lari é responsável, gente, pelo programa da manhã, que é o Bom Dia Cultura e o Alô Cultura na parte da tarde também. Agora sim, Lari, conta para a gente como é ser radialista. Na verdade, é um papel muito importante, fundamental na vida de todas as pessoas e eu amo o que eu faço, simplesmente eu amo o que eu faço. Para mim, é estar aqui e poder mudar um pouquinho de cada um da nossa audiência. Tem quanto tempo já que você é radialista? Eu comecei na comunicação já faz 16 anos. 12 anos em uma emissora e agora já vou para 2 anos aqui no Grupo R100. Olha só! E como que você começou? Como que você descobriu, tipo assim, gente, é minha voz, dá para me encerrar, como foi? Na verdade, o pai dos meus filhos começou na comunicação há muito mais tempo que eu, me fez um convite e eu simplesmente me apaixonei e de lá para cá nunca mais eu parei. De lá para cá, gente, é só sucesso! Maravilhosa! Na verdade, me apresentaram essa profissão e aí eu fiz outras coisas, mas eu sempre voltava para a comunicação. E aí, quando eu vi... Já estava ali! O bichinho da comunicação picou e nunca mais parou. Tá vendo só, gente? Isso é um pouco dos bastidores aqui para vocês da Cultura FM. É claro que nós temos outros comunicadores, outros radialistas, né, que fazem a diferença no seu dia a dia, mas hoje a gente pegou um pouquinho só para mostrar para vocês como que funciona. Cultura FM, a rádio que é 100% você! Bom, e saindo aqui da Cultura FM, a gente vai aqui para o ladinho que é a Band FM, a sua rádio do seu objeto, conversar com ela, Letícia Martins. A voz, claro, do rádio, das nossas promoções e também dos merchants. Lê, a pergunta para você é diferente. Por que você demorou tanto, mulher, para vir para esse microfone aqui? Porque a sua voz, amiga, é feita para isso. Ah, muito obrigada! Boa tarde a todos, então! Na verdade, foi meio que de surpresa, sabe? Eu comecei trabalhando, eu trabalhava em outro setor e aí só me chamaram para fazer uma chamada. Eu fui fazer a chamada e estou aqui. E está aqui! Agora, Lê, conta para a gente como que é ser uma radialista. Qual que é o sentimento de levar informação, entretenimento, alegria para o pessoal que está do outro lado do rádio? É emoção e, ao mesmo tempo, um medo, sabe? De falar alguma coisa errada. E, ao mesmo tempo, é tão bom saber que você está falando e tem tanta gente te ouvindo, tanta gente diferente. É homem, mulher, criança. E é muito bom essa sensação, é uma delícia. Dá medo, mas é muito boa. Band FM, a sua rádio do seu jeito! É, gente, o rádio é tudo isso e mais um pouco do que elas falaram. E, ó, vou ficando por aqui, mas antes eu quero parabenizar todos os radialistas de Três Lagoas e do Brasil, ó! Beijo para vocês e até o próximo A Casa Sua! Tchau!